Bom, hoje a gente vai votar a concessão do ginásio de Ibirapuera. Daqui a pouco a gente vai conhecer e votar a Glutinativa. A bancada do pessoal vai ser contra. Não achamos que abrir mão dos poucos aparelhos que podem abrigar atletas, profissionais ou não, seja uma medida que de alguma forma auxilie o esporte brasileiro. Acho que muito pelo contrário, nós deveríamos aqui estar pautando o governo do estado maiores investimentos no esporte, nos aparelhos, nos serviços públicos, em mais do que um lugar, em mais do que um local, para que mais pessoas pudessem acessar o esporte, porque o esporte salva vidas, porque o esporte é motivo de orgulho desse país. E a gente deveria aqui, em vez de ficar lutando para diminuir os espaços, muito pelo contrário, a gente deveria aumentar para acessibilizar mais pessoas a esse espaço. Mas, infelizmente, aqui o debate vai para outro lugar, a gente nunca se atém à pauta, isso também é complexo, porque a gente está debatendo aqui e está aprovando sistematicamente enxugar o estado, que o estado é na ponta serviço público, que o estado é na ponta lazer, o estado é na ponta educação, que o estado é na ponta saúde. A gente está aqui debatendo enxugar o estado, abrir mão dos serviços públicos, e faz isso muito mal, e fica debatendo outros assuntos. Mas eu queria aqui responder que quem traz os dados da população carcerária, do crime, dos homicídios e da violência do Brasil, são várias instituições sérias, que a gente deveria se atentar, mas uma delas, inclusive, é o IBGE. Quem diz isso é o IBGE. E eu sei que tem um partido aqui que sistematicamente nega os dados, a pesquisa científica, o acúmulo e o conhecimento. Gostaria até de não ser obrigado a se ater a dados para fazer política, mas a triste realidade do Brasil é essa. E quando a gente fala que o pacote anticrime do Moro é racista, e aqui quem fala, por mais que também a gente o tente ignorar, é uma garota de origem miserável. É uma garota que nasceu na periferia da periferia da periferia de São Paulo, que é Itacoaxetuba, que até hoje é bastante favelizada. Quando a gente fala que a gente é racista, porque quando a gente autoriza, quando a gente autoriza a polícia ou qualquer um a matar, sem que a gente coloque o limite à vida, como quando a gente coloca que a vida é um limite intransponível, a gente cria um poder absoluto na mão de algumas pessoas. E isso é favorecer ao crime. Isso é você colocar a pessoa em uma situação muito valiosa de negociação. É sua vida a qualquer preço. Então, quando a gente sabe que um país que não investiga homicídios, quando a gente sabe que apenas 8% dos crimes contra a vida são investigados e têm os seus assassinos punidos, a gente sabe que é um país que despreza a vida. Quando a gente sabe que a maioria da população carcerária é negra, quando a gente sabe que a maioria das pessoas que morrem por violência policial e também os próprios policiais têm cor, têm raça, têm renda, têm classe nesse país, a gente está falando que autorizar a matar é sim uma atitude de extermínio, é o avanço do genocídio. Ignorar é ter prazer, é ter fetiche por ver dois corpos pobres se degladiando. A gente precisa eliminar a violência. E para eliminar a violência, a gente precisa ter apego, a gente precisa ter apreço à vida. É disso que a gente está falando. Que a vida tem que ser um limite intransponível para qualquer lado. A gente precisa preservar as vidas. Mas não é nada, de novo, ignorar os indícios, ignorar a ciência, ignorar os indícios, ignorar até os órgãos públicos, como o próprio IBGE, para vir aqui fazer falácias. Porque a gente sabe que, se não fosse a enganação das pessoas a partir da pauta da insegurança pública, porque é o medo, é o terrorismo eleitoral que mantém o aparato de certos partidos aqui presentes, muitos deles não se sustentariam. Então, a gente precisa mesmo se basear no pânico. A gente também precisa se basear no terror. Mas a bancada do PSOL defende a vida. A bancada do PSOL defende os direitos humanos para todas as pessoas. Defende que a vida é um limite intransponível. E, se a gente quiser sobreviver nesse país, se a gente quiser vencer a violência, se a gente quiser sobreviver a esse clima de caos, a gente precisa ter também cuidado com os aparelhos públicos, sobretudo aqueles que mantêm as pessoas unidas, em que elas possam se reconhecer, em que elas possam interagir e criar soluções para a própria vida. E é nesse sentido que é também violento o desmanche de aparelhos de esporte, dos poucos aparelhos esportivos que a gente tem nesse Estado. Dos poucos aparelhos que recebem atletas. Dos poucos aparelhos que, como a gente já viu aqui, eu sempre falo dessa história, porque ela é uma história muito simbólica, que salvou a vida da animal. Uma mulher negra que teria um destino traçado para si, se não fosse o esporte, se não fosse o abrigo que o ginásio do Ibirapuera deu a ela. Então, a gente precisa sim parar de fazer política da nossa cabeça, do nosso gosto, ou para sustentar as nossas ideias. Mas a gente precisa, e parece óbvio, mas não é nessa casa, começar a fazer política baseada em evidências. Era isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.